Em festas temáticas, como aniversários e casamentos, o bolo é o centro das atenções. Ele precisa ser bonito, saboroso e grande o suficiente para servir todos os convidados. Cada bolo é feito em várias etapas e todas são igualmente importantes. E é isso que vamos ensinar agora, como fazer um bolo, desde a massa, passando pelo recheio e cobertura, até a decoração, que é o toque pessoal de cada confeiteiro. Vivian Feldman é chefe e professora de confeitaria. É com ela que vamos aprender as receitas de hoje. Eu vou dar uma sugestão para vocês aqui de pão de ló, que é um bolo típico brasileiro. Combina com todos os recheios, com frutas, com cremes leves, que é o que a gente gosta bastante. É super fácil de preparar e eu vou apresentar para vocês os ingredientes aqui. 250 gramas de farinha de trigo, 70 gramas de manteiga sem sal, 250 gramas de açúcar refinado e 7 ovos. Então vamos começar o preparo. Eu vou pegar os ovos e vou quebrar numa tigelinha aqui. São 7. E aqui eu tenho o açúcar refinado, que eu vou colocar com os ovos. E vou misturar aqui com um fuê, com um batedor de arame. Incorpora bem o açúcar nos ovos. Daqui, agora, nós vamos levar ao banho-maria. Aqui eu tenho uma panela. E o vapor da água é o que vai fazer aquecer essa mistura aqui. Até dissolver todo o açúcar, tá? Agora eu vou pré-aquecer o forno. Forno médio, 180 graus. De 5 a 10 minutinhos antes de colocar o bolo. Agora eu vou levar isso aqui para a batedeira. E nós vamos bater com o globo, que é essa ferramenta aqui. Aproximadamente 10 a 12 minutos, que é o tempo que a gente precisa para incorporar todo o ar. Olha lá, gente. Então aqui, olha a diferença da massa. Ela ficou um creme, ficou outra consistência. Isso aqui tudo é o ar que a gente incorporou. Então aqui, nós vamos incorporar a farinha peneirada aos poucos, ok? Com o fuê, levemente. Olha só. A gente vai fazer um movimento de baixo para cima, sempre. Eu tenho aqui a manteiga que foi derretida. E eu vou adicionar também aos poucos, em duas ou três vezes, na minha massa. Misturando da mesma forma que nós fizemos com a farinha. Daqui vai para a assadeira, que eu forrei com um disquinho de papel manteiga, tá? Isso aqui é muito interessante, porque aí você não precisa untar, enfarinhar a assadeira. Se você preferir, pode. Então aqui eu vou colocar agora a massa. Bem levinha. Então agora nós vamos levar essa assadeira para o forno. E ele vai ficar aqui aproximadamente 40 minutos, até ficar pronto. Nós vamos deixar ele aqui um pouquinho para esfriar. A gente só pode desenformar depois de frio, porque quente ele quebra. Enquanto isso, a gente vai fazer o recheio. O creme básico de confeiteiro, ele é usado em quase tudo na confeitaria, né? Você recheia pães, recheia doces, recheia bolos. Ele é super importante, quer dizer, não tem como trabalhar sem ele. Ele é feito à base de leite, gemas de ovos, açúcar, né? E ele é um creme super básico, que é usado muitas vezes para tortas com frutas, né? E hoje em dia nós temos outros cremes para inserir também no paladar. Agora nós vamos fazer o recheio do bolo, que é um creme de confeiteiro. Então aqui nós temos 250 ml de leite, 250 ml de creme de leite fresco, 120 gramas de açúcar refinado, 50 gramas de manteiga sem sal, 20 gramas de amido de milho, 8 gemas e 1 colher de chá de essência de baunilha. Primeiramente a gente vai colocar um pouquinho do leite nas gemas, só uma parte do leite, o amido de milho e metade do açúcar da receita, tá? Não precisa pesar, é só no olho mesmo. E isso aqui nós vamos misturar, fazer um creminho para dissolver o amido de milho. Aí, o restante do leite, o creme de leite, a manteiga e o restante do açúcar vão ao fogo. E nós vamos deixar essa misturinha aqui ferver. Olha lá, então aqui começou a ferver o leite. Então eu vou pegar aqui e vou mexendo aqui sempre, adicionar um pouquinho desse leite fervente na mistura de ovos. Feito isso então agora, a gente volta toda essa mistura para o fogo. Nós vamos mexer bem, constantemente, até entrar a ebulição completa. Depois de uns dois minutinhos que você cozinhou bem, aí sim você pode desligar o fogo. E aí nós vamos passar isso aqui para um bowl para esfriar. Nós vamos dividir esse creme em três partes. Então, numa das três partes, eu vou adicionar a essência de baunilha. Saiu do fogo, pode colocar a essência, tá? Num outro, nós vamos adicionar chocolate. Coloca ele ou em gotas ou picadinho, assim, que ele logo derrete. E já fica aqui bem lisinho. Para esfriar esse creme, nós temos que colocar um filme plástico. E é importante que esse filme plástico encoste no creme, que é para ele não criar uma película por cima. Bom, gente, então agora nós vamos fazer o merengue italiano, que será incorporado àquele creme confeiteiro que nós fizemos antes. Então, nós vamos precisar para isso, duas unidades de claras, 120 gramas de açúcar refinado e 20 ml de água. A primeira coisa que nós vamos fazer é levar o açúcar e a água para a panela. E nós vamos fazer uma calda em ponto bolha. Eu vou mostrar para vocês uma forma de ver sem ter que colocar o termômetro. Então, aqui ele começou de leve já a água ferver. Então, eu vou pegar aqui o meu copinho com água, um pincel, e vou lavar as laterais da panela para que os cristais de açúcar não caiam dentro da calda. E quando isso acontece, pode acontecer que a calda cristalize. Então, aqui a gente vai deixar ferver, porque mexer a calda muitas vezes causa a cristalização. Um teste fácil para ver se está chegando no ponto é com um garfinho. Você mergulha de leve ali e você vê pingar as gotinhas de calda. Quando estiver quase no ponto aqui, a gente já vai começar a bater as claras em neve. Então, olha só. Quando ele forma o fio, olha lá. Quer dizer que já está pronto e vem aqui nas claras em neve devagar e adiciona essa calda. Tem que bater até esfriar, tá? Então, você vai colocar a mão no bowl. Quando tiver já friozinho, quer dizer que está pronto. Ó, fica um merengue bem bonito, bem brilhante. E nós vamos pegar aquele creme de confeiteiro que a gente fez, que já está frio. E nós vamos adicionar esse merengue ao creme de confeiteiro. Olha lá. Vai ficar um creme bem lisinho, bem claro e muito leve. Primeira coisa é passar uma espátula ou uma faquinha ao redor para soltar das laterais. Isso aqui a gente chama bailarina, que é um prato giratório para facilitar na hora de decorar. Então, essa bailarina a gente vai virar aqui na assadeira e vai virar para desenformar o bolo. Então, ali ó, ele sai fácil, fácil. Lembra de tirar o papel manteiga. Bom, então agora a gente vai cortar esse pão de ló em quatro camadas. O jeito mais fácil é colocar essa faca de serra bem paralela para ficar retinho. E aí você começa a fatiar virando o bolo, em vez de ir com a faca até o outro lado. Então, aqui nossa primeira camadinha no lado e vamos continuar. E agora a gente pode começar a rechear, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um disquinho, alguma coisa para ser a base do bolo. E aí vem a primeira camadinha de bolo aqui em cima. Eu vou começar com o creme de baunilha. Não colocar muito para não vazar nas laterais depois na hora de decorar. Alisa esse recheio. Agora a próxima camada de bolo, põe em cima. E aí o recheio de chocolate. Nesse processo, gente, vocês podem adicionar, por exemplo, frutas, morangos picados, um coco ralado. E aí vamos para a última camada de recheio, que é aquele creme com o merengue italiano. E a última parte do bolo. Então, agora nós vamos levar esse bolo para a geladeira, para esse recheio dar uma firmadinha. Enquanto isso, a gente vai para bater o chantilly, que vai ser o que nós vamos utilizar para decoração. Para isso, nós vamos precisar de creme de leite fresco, 500 ml, 75 gramas de açúcar refinado. E uma colher de chá de essência de baunilha. Então, é só bater tudo na batedeira até o ponto certo que eu vou mostrar para vocês. É importante que o creme de leite fresco esteja bem gelado para bater o chantilly, ok? O ponto, gente, é quando o globo faz marcações no creme. Então, a gente começa, olha lá, pegando uma quantidade de chantilly e aplicando na lateral do bolo. Então, com uma espátula, eu vou ali embaixo, embaixo da base que eu coloquei, olha lá. E delicadamente levanta e passa para o prato do bolo. Então, aqui agora, a gente pode fazer a finalização. Então, para isso, eu vou pegar aqui o saco de confeitar que eu preparei antes. E eu vou fazer algumas rosetas, que ficam parecendo rosinhas. A gente vai pressionar e dar uma voltinha com o saco de confeitar. Vou colocar umas bolachinhas recheadas, apoiando nas rosetas que eu fiz, intercalando. Então, aqui está o bolo feito confeitado. A gente vai pegar aqui o saco de confeitar. A gente vai pegar aqui o saco de confeitar. A gente vai pegar aqui o saco de confeitar. A gente vai pegar aqui o saco de confeitar. A gente vai pegar aqui o saco de confeitar. A gente vai pegar aqui o saco de confeitar. Obrigado.